Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida e Alterosa. Da serra para o lago. Depois de descerem a Serra da Tormenta praticamente correndo e passar por algumas estradas rurais, as equipes fazem a transição do trekking para a canoagem. Esta etapa da competição é importante para o lado ecológico que a corrida de aventura procura despertar. Boa parte das equipes também desenvolve trabalhos relacionados ao meio ambiente, como é o caso da SOS Mata Atlântica, que monitora a qualidade da água de vários rios e lagos do país. Em Carmo do Rio Claro, a equipe tem como parceira a Escola Municipal Santa Luzia, que recebeu deles um mini laboratório de análise. É um mini laboratório que a SOS desenvolveu. A gente compra o kit, faz as análises de água junto com eles, a primeira análise, e durante dois anos eles vão alimentando a SOS mensalmente, fazendo essa análise mensalmente e mandam os dados via internet para a gente na SOS Mata Atlântica. A movimentação das equipes de apoio durante a competição chama muito a atenção. Responsáveis pela alimentação e pelos equipamentos dos competidores, eles precisam chegar sempre antes das equipes aos postos de controle. Algumas vezes, o contato com os moradores do local acaba ajudando a encontrar atalhos. É, isso foi uma estratégia, inclusive, de se envolver um pouco com a comunidade local. Foi por conta desse entrosamento que a gente ficou sabendo do horário da balsa e do tanto que a gente iria economizar utilizando essa balsa em quilometragem, gasolina e tudo. Nos Ducks, esta espécie de caiaques infláveis, as equipes devem ter cuidado redobrado com a orientação. Mas algumas vezes, o que parece ser um erro, não passa de estratégia de equipe. Vocês não estão errados, não, né, para baixo, não? Não, tem mais opções para aqui. Ah, sim. Duas horas e dez minutos após a largada, os primeiros competidores começam a chegar aqui na ponte do Poção, rumo ao posto de controle 2. Alguns atletas optaram por fazer um caminho alternativo, que neste caso pode ser pior, já que eles vão ter que percorrer um longo pedaço de terra carregando os barcos nas costas. Com braçadas fortes, os competidores continuaram remando rumo à cidade de Guapé. Ao chegarem novamente em terra firme, eles voltaram ao trekking. E enquanto eles ainda continuam a aventura, nós ficamos com um pouco mais das imagens desta corrida, que movimentou o carmo do Rio Claro no feriado de Corpus Christi. Brasil Wild! E aí E aí Amém. Amém.